Hoje no quadro de entrevistas recebemos a doutora Marília Bonavides, ela que é secretária-geral aqui da subsessão. Doutora, essa diretoria aí vem mostrando uma preocupação com os serviços oferecidos aqui pela subsessão e tem tentado modernizar esses serviços, não é isso? É isso aí. Muito obrigada pelo espaço, muito obrigada pela atenção e pela oportunidade de eu poder esclarecer alguns pontos que se fazem necessários. Com relação à modernidade, a modernidade no sentido mais amplo, na verdade a gente está preocupado em atender o advogado. Nós temos uma série de serviços que já são disponibilizados e a gente quer o tempo todo estar melhorando e adequando as novidades tecnológicas. Então, essa é a nossa preocupação com relação a isso. É bem servir o advogado e estimulando a tecnologia e ampliando os serviços que a gente já tem aí disponibilizados. Eu acho que essa realmente é a nossa preocupação principal. É o nosso carro-chefe. É bem servir o advogado. É um compromisso da diretoria e que a gente dá ênfase agora na execução dos trabalhos. Recentemente foi inaugurado o Espaço AB Kids, né? Onde as mães, enquanto vão fazer os seus serviços no fórum, podem estar deixando os filhos aqui no espaço. Como é que funciona isso? Então, o Espaço Kids é uma premissa que já foi colocada na ocasião da campanha eleitoral e uma promessa que agora é uma realidade. A gente efetivamente cumpriu e está disponibilizado, está muito bonito. E nós temos uma funcionária de pedagogia que toma conta das crianças, que está posta para tomar conta das crianças que ficarão sob nossa guarda. Então, é na casa 3. As crianças, a princípio, nós colocamos a partir de 5 anos de idade. Mas a gente sabe que a maior necessidade das mães é com criança um pouquinho menor. Então, a gente está adequando essa realidade do Espaço Kids com a legislação em vigor. Então, as crianças que tenham mais de 3 anos de idade, que já não usem mais fraldas, já serão aceitas. Então, a gente tem o espaço, a mãe que tem alguma diligência a cumprir, alguma audiência a fazer, ou algum estudo, enfim, que precise deixar a criança em algum lugar. E, porventura, não esteja dentro da sua rotina, às vezes, colégio, ou às vezes, ao funcionário, ou a sogra, ou a mãe. Enfim, que não esteja dentro da rotina dela de vida. E, por uma emergência ela precisa, tem o Espaço Kids, que ela vai poder deixar por até 2 horas a criança. Vai poder, evidentemente, cumprir seu compromisso na ordem ou no fórum. E a criança será muito bem atendida, com profissional competente, com brinquedos, com espaço lúdico, todo decorado para a criança. Então, essa é a intenção. Até porque o maior número de advogado inscrito aqui na nossa ordem é de mulheres. E as mulheres, normalmente, assumem papéis múltiplos. Em algumas ocasiões, elas estão como advogada e, às vezes, concomitantemente como mães. Então, para solucionar essa realidade e para prestigiar a advogada santista, nós idealizamos e concretizamos esse espaço. Então, eu aproveito a oportunidade para convidar todas as mães que tenham crianças a partir de 3 anos de idade para que venham conhecer, porque eu tenho certeza que vão gostar. Vão gostar das instalações, vão gostar do atendimento, porque a gente está bem preparado para isso. e vão usar bastante. E peço para que outras divulguem. Divulguem que aqui tem um espaço para filhos de advogadas e de advogados disponibilizados para atender essa emergência ou essa necessidade da mulher. Acho que vale muito a pena, realmente, as mães estarem conhecendo, porque é uma estrutura belíssima, um espaço muito bonito para atender as crianças. Mas também não podemos deixar de falar sobre o escritório compartilhado, um serviço que já está sendo um sucesso para a advocacia e que está servindo de modelo também para outras subsessões. Então, Nathalie, muito obrigada pela pergunta, porque é realmente relevante falar sobre isso, até porque nós recebemos pedido de informação da subsessão de Franca para que nós disséssemos qual é o nosso regulamento, como funciona, porque é público e notório que é uma necessidade e um atendimento muito eficaz ao advogado. Então, no mesmo espaço, na Casa 3, onde fica o Espaço Kids, até oportunamente, porque se a mãe ou o pai estiver na guarda do filho e precisar atender alguma reunião ou algum cliente, a gente tem na mesma casa, no mesmo prédio 3, o escritório compartilhado que disponibiliza a internet, disponibiliza uma sala muito bonita, muito boa para o advogado que queira ou uma reunião pessoal com o seu próprio cliente ou uma reunião com mais pessoas e o funcionamento é bem eficaz e basta agendar com uma certa antecedência. O pagamento é uma quantia ínfima, se não me engano, 10 reais por hora e atende bem o advogado, que às vezes quer receber melhor do que no escritório ou não está sem escritório. Enfim, está colocado, tem um regulamento oportuno e um regulamento que atende a necessidade do advogado, tem uma estrutura muito boa. Então, quem não conhece, eu convido que venha conhecer e para quem já usa, a gente agradece o uso e está aí disponibilizado. É uma coisa realmente bem interessante para o advogado. Às vezes o advogado iniciante que ainda não tem escritório. Então, a estrutura é maravilhosa. Então, está aí colocado e a gente está esperando o advogado para que use mais e novos advogados venham a usar também. A gente sabe aí com a crise que está no país, o quanto às vezes é difícil você estar mantendo um escritório. Então, acho que é um serviço que tem muito a acrescentar para a advocacia, para quem também está iniciando, como a senhora mesmo tinha falado aí na profissão, para também advogados que às vezes precisam atender os seus clientes, estão aqui pelo centro, aqui por perto, às vezes o escritório é longe, mas tem um espaço também para estar utilizando, né? É verdade, é verdade. A gente já tem as salas de apoio nos fóruns, mas elas não se prestam efetivamente para esse papel, até porque ali é uma sala mais de estudo. Então, a pessoa está fazendo uma petição, está concentrada no estudo do direito. Agora, esse escritório compartilhado é uma sala fechada, a pessoa com televisão, com internet, com todo o apoio, para que ela possa receber mais do que uma pessoa, acho que cabem até seis ou sete na sala de reunião, e acomoda bem, é privativo, ninguém escuta a conversa, então é bem interessante. E esse prisma que você olhou realmente da crise é realmente muito interessante, porque é desagradável, a pessoa às vezes não pode ou não tem o escritório, e receber em casa, ou receber no fórum em pé, ou receber na sala de apoio, não é o conveniente. O conveniente é uma sala muito bem posta, muito bem estruturada, para esse exercício do advogado, para receber seus clientes e para reuniões com essa finalidade. Bom, a gente sabe também que o advogado utiliza muito as linhas de ônibus aqui da UAB, que circula pelos fóruns da região, mas essa diretoria vem desenvolvendo um projeto de aplicativo, como é que vai funcionar isso? É verdade, as linhas de ônibus que fazem a interligação entre os fóruns das comarcas vizinhas é um sucesso, ela realmente atende o advogado, o advogado santista, mesmo o advogado da subsessão vizinha, que vem a fazer audiência aqui. Então, essa locomoção entre as comarcas e entre os fóruns é importantíssima. A gente tem consciência disso, é um sucesso, os advogados usam bastante. Então, a gente está inserindo nesse contexto um aplicativo que o advogado vai poder usar, onde ele acompanha o trajeto do ônibus. Então, ele sabe que o ônibus que ele tem que pegar para ir para a comarca de Cubatão está chegando aqui na sede da UAB, quantos minutos estava faltando. Então, do próprio escritório dele, ele pode saber se o ônibus já passou ou não passou, ou se dá tempo dele vir até aqui. Então, essa tecnologia vem de encontro à modernidade que você colocou na primeira argumentação sua, no sentido de que usar a tecnologia para aprimorar os serviços que nós já temos e para implantar outros serviços. Eu tenho certeza que para o usuário do ônibus, e mesmo para os advogados que não usam, passarão a usar pela comodidade, pela praticidade e pelo bom atendimento que esse ônibus nos traz. Às vezes, a gente pensa, eu vou de carro até a comarca do Guarujá e já volto. Se a gente sabe que tem um ônibus aqui que sai da nossa casa, vai até o fora e traz de volta, é uma tranquilidade muito grande, a pessoa não vai dirigindo, vai estudando no meio do caminho, se preparando para a audiência, ou seja, vai com o tempo disponibilizado e essa tecnologia, eu tenho certeza que vai agregar valor, vantagem, comodidade ao advogado. Nesse início de gestão, também, a gente pode estar destacando as visitas que a diretoria já realizou, também com algumas autoridades da região. Para estreitar laços, também, qual é a importância desse envolvimento para a advocacia? Então, a importância é imensa, né? A gente sabe do prestígio, da importância da OAB na sociedade e a gente precisa estar, para e passo, com as autoridades que estão à frente das instituições, que estão à frente dos órgãos públicos, para que a gente tenha sempre vivenciado, bem aberto, bem sólido, o caminho de diálogo entre as instituições. Então, a gente tem, já visitamos a prefeitura, já recebeu, especialmente, o prefeito nos recebeu com muito carinho, com muita atenção, nós fomos extremamente gratos ao canal que se estabeleceu, não só propriamente ao trato que eu salientei, no sentido de que fomos muito bem recebidos, mas também ao desenrolar disso, né? O pedido que nós fizemos lá foi prontamente atendido, de um dia para o outro, e a gente fica muito satisfeito de ter essa troca de interesses. Então, fomos na prefeitura, mantivemos, estimulamos e deixamos aberto o laço de conversação entre a OAB, entre a Advocacia Santista, com o Poder Público Municipal. Então, isso foi, está bem consolidado. Depois, tivemos em visita ao Poder Legislativo, ao presidente da Câmara Municipal, e também fomos muito bem atendidos. É gostoso, é envaidecedor ver a atenção que essas autoridades e essas instituições dão à ordem dos advogados. Então, eu passo isso ao advogado. Nós somos muito bem recebidos, porque nós representamos os advogados santistas, e os advogados santistas criaram essa credibilidade com um bom trabalho e com uma boa advocacia. E lá na Câmara Municipal, também discutimos já, no primeiro momento, temas que engrandecem, fortalecem e estimulam debates que a gente está vivenciando aqui no município. E também deixamos aberto as instalações da OAB para que os vereadores venham aqui e discutam como sendo um palco de debates neutro. A OAB é um palco de construção de democracia, de construção de valores. Então, a gente disponibiliza a casa do advogado. Para que se discutam esses assuntos, às vezes, assuntos polêmicos ou demandas, tanto de uma instituição com relação ao legislativo. Então, a OAB serve, está aberta para que essas, para que ou em audiência pública, ou em seminários, ou em palestras, venham aqui para debater esses temas como sendo um lugar neutro. Um lugar onde pode vir o defensor público, pode vir o vereador, para discutir, para se debater ideias de maneira civilizada, de maneira tranquila, e que esse debate de ideias acrescente efetivamente para a sociedade, para o munícipe, para o povo santista. E, sobretudo, para o advogado. Com certeza. Você acha que essa união de poderes, esses debates, esclarecimentos, quem ganha mesmo é a sociedade. Doutora, obrigada pela entrevista e muito sucesso aí nessa gestão. É, a gente conta com você, que tem sido uma parceira valiosa. Eu desde já agradeço e agradeço também toda a receptividade dos advogados e quero salientar que estamos aqui para representá-los, que estamos aqui para servi-los e a gente tem consciência disso e a gente vai desempenhar o melhor do nosso trabalho empenhado na facilidade da advocacia. Então, por favor, venham, frequente a nossa casa, todos, todos os advogados santistas são muito bem-vindos aqui. Muito obrigada. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti